Oi gente, com a discussão dos deepfakes e tudo mais, a Madonna, um ícone da música e da sexualidade durante o século XX, ela resolveu atualizar o testamento e proibir a utilização de hologramas e deepfakes. Isso aconteceu depois de um susto, ela foi com infecção bacteriana, levou ela a ser hospitalizada, posteriormente ela foi para uma UTI, ela recebeu alta, está se recuperando, mas precisou adiar uma etapa da turnê dela, comemorativa e tal, e aí ela expressou preocupação com preservação de seu legado após sua morte, proibindo estritamente o uso de hologramas e inteligência artificial para criar shows póstumos. Com exceção da turnê ABBA Voyagem, que todos os membros ainda estão vivos e autorizaram, o uso de hologramas para dar vida artista tem sido questionável, para dizer o mínimo. Madonna se recusa a permitir que empresários gananciosos manchem seu legado da mesma maneira. A matéria ainda destaca a determinação de Madonna em proteger sua relevância cultural. Durante toda sua carreira, ela deu ordens para manter sua imagem e legado impecáveis, e agora, em um momento de reflexão, ela está redobrando seu esforço para garantir que todo seu trabalho não seja comprometido, uma herança bilionária e tudo mais. E aí a reportagem do Terra sobre o assunto, né, destacou justamente a versão digital de Elisa Gina, que isso viralizou e tudo mais. Tiveram algumas coisas que eu não falei naquele vídeo, eu acho que é um bom vídeo para a gente refletir sobre isso. Comentando sobre Madonna, eu acho que ela está totalmente no direito dela de querer preservar, inclusive por quê? Por ela ser um ícone da música e um ícone da sexualidade, dá para imaginar facilmente que depois da morte dela poderiam querer fazer filmes, né, em que colocassem ela em situações sexuais, que ela que fazia esse tipo de filme também em vida, mas ela talvez não quisesse mais fazer. Então, ela não queria ser exposta ou ser explorada sexualmente dessa maneira depois de morta. Ou seja, ela pode querer... uma coisa é ela em vida, decidir como isso vai ser feito, o que ela está disposta a fazer, o que ela não está disposta a fazer. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é ela depois de morta, em que ela não pode escolher, e essas escolhas serem realizadas por ela. Então, ela está proibindo, não é? É difícil saber como é que a Liz Regina se posicionaria, porque na época que ela faleceu, nos anos 80, nem tinha ainda essa discussão sobre deepfakes, né? Mas me parece que isso envolve questões éticas complexas, não é? Para dizer o mínimo. mesmo. Sobre a Volkswagen, teve uma coisa que eu não enfatizei tanto no vídeo que eu fiz, mas eu acho que valeria a pena dizer aqui. Eu disse lá que eu não estou defendendo o boicote, não estou defendendo nada agressivo com relação à Volkswagen, é apenas crítica, e quem sabe pressionar a Volkswagen, já que a Volkswagen entregou pessoas para a ditadura militar para serem torturadas e mortas pela ditadura militar, pressionar que a Volkswagen realizasse reparações a essas famílias. E eu gostaria de perguntar às pessoas que me criticaram, o que seria de ruim que aconteceria se a Volkswagen resolvesse fazer reparações às famílias que tiveram entes queridos perdidos, ou tiveram membros da família que foram torturados e ficaram com as sequelas dessas torturas, se a Volkswagen reconhecesse o erro do passado e criasse uma reparação, até dando carros para essas famílias, carros bons, como uma forma de dizer reconhecemos e sentimos muito, pedimos desculpa, nada do que a gente faz, faz o parente voltar, mas a gente reconhece que errou. Qual seria o lado ruim da Volkswagen fazer isso? Vale a pena dizer que se a Volkswagen fizesse isso, isso faria até bem para a imagem da Volkswagen. Poderia ter uma campanha publicitária para propaganda, seria uma forma da Volkswagen até, digamos assim, se recuperar um pouco da controvérsia e mostrar que a direção atual da Volkswagen não compactua com isso. E tudo que eu estava pressionando em meus vídeos era nessa direção. Agora, sobre o tema dos direitos de imagem, não é? Dos direitos de imagem, eu penso o seguinte, só deveria-se poder utilizar o direito de imagem, ou seja, o direito do corpo da pessoa, da imagem da pessoa, para fazer uma coisa que a pessoa não fez em vida, essa é uma opinião minha, é se a pessoa em vida autorizar. Então, por exemplo, no caso do ABBA, não é? O ABBA autorizou, ok? Não vejo problema nenhum. Se um artista hoje autorizar, não é? A pessoa está vivo, não é? O Tom Hanks, o Tom Hanks é um ator assim, famoso, o Tom Hanks faz a voz de Toy Story, não é? E aí querem usar a imagem dele para uma série de coisas e aí ele assina um contrato dizendo, olha, essas coisas aqui que vocês estão me dizendo, eu autorizo. Beleza. Autorizou, não vejo problema nenhum, não é? Porque a própria pessoa sabe como é que essa imagem vai ser utilizada e está autorizando em vida. Agora, vamos falar sobre obras artísticas, né? Tipo, a música do Belchior, Belchior, entre outras. Eu acredito que tem que ter uma discussão ética sobre aí, o contexto do uso, porque a música do Belchior é um hino contra a ditadura e foi utilizado por uma empresa que não apenas apoiou e financiou a ditadura, mas foi uma empresa que entregou pessoas para tortura, né? Uma coisa mais grave, se o Belchior estivesse vivo, talvez ele não autorizasse isso. A gente não tem como saber. Mas uma outra coisa que eu penso é adaptações. Por exemplo, eu escrevo livros, né? Eu sou escritor, o nome desse canal é o nome do meu primeiro livro, A Nova Máquina do Tempo. Se alguém quisesse comprar o direito do meu livro, eu já estou falecido, e quisesse fazer uma adaptação para desenho animado, para o cinema, para qualquer coisa, eu não autorizaria uma adaptação de forma alguma que modificasse o sentido original do meu livro, ou dos meus livros, ou das histórias que eu escrevi. Para mim, qualquer adaptação teria que respeitar a minha intencionalidade. Talvez seria necessário, no futuro, criar comissões que vão avaliar se as obras estão sendo adaptadas, estão sendo falsificadas ou alteradas. E o grande exemplo que eu conheço de uma falsificação muito problemática foi Revolução dos Bichos, de George Orwell. George Orwell, Eric Arthur Blair, morre em 1950. Menos de um ano e meio depois, ou seja, ele está morto, a família vende os direitos do Revolução dos Bichos para uma empresa que acaba se descobrindo depois, que é uma subsidiária da CIA, sim, daquela organização dos Estados Unidos. E a CIA resolve fazer um filme, um desenho animado, que muda o final do livro e transforma o Revolução dos Bichos em uma história que não tem nenhum elemento de crítica fundamentalmente ao capitalismo, especialmente no final. Não iguala o autoritarismo, né? que é um elemento crítico do Orwell, que ele achava que o socialista que se afasta dos princípios do socialismo, ele se torna um opressor tal qual o capitalista é um opressor. Então, essa obra, esse desenho animado, que pra mim é uma falsificação grosseira do livro do Orwell, Revolução dos Bichos, é, no meu modo de ver, uma violência com a memória de Orwell. É uma violência simbólica com o seu trabalho, aquilo que ele escreveu. E qualquer escritor, qualquer escritor, que o autor de música, o autor de qualquer coisa, um artista qualquer, se a obra dele for ser adaptada e for completamente alterado o sentido, eu vejo isso como uma coisa problemática, eu vejo isso como uma coisa que a gente deve criticar, que talvez seja necessário evoluir a legislação para proteger os autores, mesmo quando eles não estão mais vivos, não é? Eu, por exemplo, se eu ficar doente, eu perder a capacidade de decidir, e um parente meu vendesse uma obra minha, e ela fosse completamente desvirtuada, e eu acordasse desse estado, eu ia processar todo mundo, eu ia ficar, eu ia ficar um arara, eu ia ficar puto da vida, e ia querer, eu ia fazer um monte de vídeos denunciando que foi uma violência terrível que foi feita contra mim, quando eu não podia decidir sobre isso. Imagine aqueles que não tem ninguém que possa defender eles, depois de eles estarem vivos, porque não estão mais vivos. Enfim, é uma reflexão que eu queria deixar para vocês, e Madonna faz muito bem em querer se proteger com o testamento. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve, em outro vídeo. Tchau, tchau.